Olá, eu sou a Emilia de Beba, e ela é MBL de Chicas Poderosas, que nos ajudam a entender o que é o que precisamos para continuar crescendo. Eu sou a Helena, da revista Asmina, e Chicas Poderosas foi para a gente uma oportunidade de se conectar com outras mulheres incríveis, outros projetos fortes que nos inspiraram muito e também de fortalecer o nosso trabalho para continuar seguindo em frente cada vez maiores e melhores. Eu sou a Thaís Leão, fundadora da Mãe Sobra, depois da Univer e não tem conta. Olá, eu sou a Claudia e represento o placer de saber, e para mim Chicas Poderosas é o exemplo perfeito entre a combinação de empoderamento e sororidade. Meu nome é Viviane Rosa, eu sou da ET Checagem. O NBL trouxe para a ET Checagem a autoconfiança para a gente continuar fazendo aquilo que a gente acredita. Bom, na verdade, o meu projeto, ele era uma ideia quando eu comecei o NBL, e hoje ele tem a primeira temporada toda gravada. Eu sou Maria Vitória, sou diretora do Fiquem Sabendo, e as Chicas Poderosas me transformaram numa líder no meu projeto num negócio. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto